O que são os aplicativos? Os aplicativos, gente, é mágico. Quando você aprende isso aqui, é mágico, é mágico. Os aplicativos são as funcionalidades do celular. Eu vou colocar o que são os aplicativos. São as funcionalidades do celular. Basicamente desse jeito. Ah, Bruno, como assim? Vou dar um exemplo. Vamos lá para o meu celular. Aqui, estou com o meu celular aberto. Se eu quiser fazer uma conta, 1 mais 1, eu quero fazer uma conta, 1 mais 1, então eu preciso abrir aqui no meu celular a calculadora. Então eu tenho aqui o aplicativo de calculadora. 1 mais 1 é igual a 2. Se eu apertar no igual, é igual a 2. Ah, se eu quero ver qual é o... qual dia da semana, né? vai ser o dia 2 de novembro, eu venho aqui no aplicativo de calendário, aqui, ó, ou agenda, né? E eu venho aqui e olho, ó. Então, dia 2 vai ser terça-feira. Se eu quero tirar uma foto com o celular, eu venho aqui no meu celular e aperto no aplicativo da câmera. E depois aperto aqui na bolinha para tirar efetivamente a foto. Então perceba que aqui, ó, eu falei sobre calculadora, falei sobre agenda, falei aqui sobre o aplicativo da câmera. Então, cada um dos... cada uma das funcionalidades do celular são feitas, né? Através de aplicativos. Então, isso é um conceito, gente, que vai facilitar muito a sua vida a partir de hoje. Então, por isso que eu disse, essa aula vai transformar, se já não estiver transformando, né? A forma como você enxerga o celular, como você enxerga a tecnologia. Quando a gente fala de aplicativo, absolutamente tudo que você faz no celular, você faz através de um aplicativo. Se eu estou mexendo na agenda, adicionando uma nova tarefa, se eu estou tirando um vírus do celular, se eu estou tirando uma foto, se eu estou navegando em um site, se eu estou vendo se amanhã chove ou não, né, no aplicativo Clima Tempo, se eu estou salvando um contato na minha agenda, se eu estou realizando uma ligação para outra pessoa, se eu estou conversando ali no WhatsApp, se eu estou publicando uma foto ou assistindo um vídeo no YouTube, né, eu estou através de um aplicativo. Tudo isso que eu mencionei, você faz através de aplicativos. Então, o aplicativo é, né, primeiro, a primeira coisa mais importante do celular é o Android. Porque é através do Android que você consegue usar, efetivamente, o celular. Que você consegue ligar o celular, que você consegue mudar o brilho, que você consegue ir para a tela inicial e navegar no celular. Só que, sem os aplicativos, o Android não seria absolutamente nada. Se fosse possível, não é, mas se fosse possível, eu tirar todos os aplicativos que eu tenho no celular, desinstalar todos, inclusive o aplicativo de telefone, o aplicativo de contatos, o aplicativo da câmera, o aplicativo de calendário. Se fosse possível, tirar todos esses aplicativos, o Android, o celular, ele não faria absolutamente nada. Nada. Ele seria somente um peso de papel. Tudo que dá a funcionalidade para o celular são os aplicativos. Então, se eu quero que o meu celular tenha uma nova funcionalidade, eu vou lá e instalo o aplicativo que me dá essa possibilidade. Então, é através dos aplicativos que a gente consegue adicionar novos recursos, novas funções para o celular. Então, aqui, por exemplo, eu tenho vários... Vamos ver, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem algum que me chama a atenção. Por exemplo, olha só. Eu tenho aqui o aplicativo que se chama Spotify. Esse aplicativo, ele é responsável por você escutar músicas. Sem esse aplicativo aqui, não dá para escutar música. Eu teria que entrar no aplicativo do YouTube e assistir um vídeo que tenha música. Vamos para outro aqui aplicativo. O aplicativo Serasa. Eu consigo ver se eu estou com dívida, se eu estou com algum problema com o meu CPF usando o aplicativo Serasa. É o aplicativo Serasa que adiciona ao meu celular essa nova funcionalidade. Ver se está tudo ok com o meu nome, com o meu CPF. Então, vamos para mais opções. Rádio. Tem um aplicativo que se chama Rádio. É através do aplicativo Rádio que habilita que o meu celular, a partir da instalação desse aplicativo, é a partir desse aplicativo, se eu não tivesse, eu não conseguiria. mas é a partir desse aplicativo que eu consigo escutar rádio, no meu celular. E aqui, eu tenho vários outros. Eu estou dando alguns exemplos bem pontuais aqui. Vamos lá, outra opção. O aplicativo do Inter. É um aplicativo de um banco. Eu só posso pagar contas, fazer transferências de dinheiro, fazer investimentos através desse aplicativo aqui, do meu banco Inter, somente se eu tiver o aplicativo Inter instalado no meu celular. Eu só posso gravar um áudio usando o aplicativo gravador se eu tiver o aplicativo gravador instalado. Então, aqui eu posso te dar dezenas de exemplos que só são possíveis, que são funcionalidades, que só são possíveis de eu criar aqui, de eu utilizar no meu celular, se eu tiver aquele aplicativo instalado no celular. Eu só posso vir aqui, ó, e ver os contatos que eu tenho salvo no meu celular se eu tiver o aplicativo Contatos. Eu só consigo realizar ligações, vim aqui, ó, no aplicativo de telefone aqui embaixo, ó, e apertar aqui, ó, no teclado e fazer uma ligação se eu tiver o aplicativo telefone, né? Claro, a maioria desses aplicativos que eu mostrei aqui são aplicativos que já vêm pré-instalados no celular. Então, são aplicativos nativos do celular. Então, aplicativos como telefone, contatos, agenda, calculadora e vários outros aplicativos são aplicativos que já vêm pré-instalado no celular. E, geralmente, quando é um aplicativo que já vem pré-instalado, significa que são aplicativos nativos. Então, não tem como tirar esses aplicativos. Porque são aplicativos que são vitais para o funcionamento do celular. Imagina, seria possível realizar uma ligação sem o aplicativo telefone? Como eu disse, não. Então, faz sentido um celular não ter o aplicativo telefone? Não faz. Então, é por isso que o aplicativo telefone não tem como tirar no celular. Da mesma forma, o aplicativo câmera e vários outros aplicativos que já vêm instalados no celular. o aplicativo telefone o aplicativo telefone não tem como tirar não tem como tirar o aplicativo telefone não tem como tirar não tem como tirar não tem como tirar